Adeus goiana bonita Eu sei que vou para a guerra Defender a minha terra Deixo saudade pra trás Goiana, flor de Goiás Vou despedir de você também Dos meus amigos leais Sei que muito vou sofrer Pensando em você sofrer ainda mais Somente vou te escrever Na hora que eu chegar lá no cais Não esqueça do pracinha Pois você tem que ser minha Nosso amor ninguém desfaz Goiana, flor de Goiás Eu vou seguir de viagem E esperança eu levo demais Vem conhecer de passagem Muitos países e capitais Sou goiano de coragem Junto com tenentes e generais Lá do campo de batalha Quero trazer a medalha Presente que a guerra faz Goiana, flor de Goiás Goiana, flor de Goiás Minha querida Goiana Levo esperança e dedico mais Se eu não vencer lutando Então eu nem voltarei jamais Se um dia estiver voltando Trarei também lembranças demais Se esta luta eu vencer Se esta luta eu vencer Eu virei buscar você E falarei com seus pais Goiana, flor de Goiás Inscreva-se